Música Música Eu mudei-me para Airyceira em 94, também não é propriamente o sítio com mais oferta de trabalho, mas o mar é que manda. O offshore, o tamanho do surf e tudo, e depois o resto da vida dá para conciliar. Música Eu gosto bastante de jardinagem no meu terreno, que é uma coisa que me mantém a forma física, não é propriamente um treino, mas estou lá a arranjar as minhas plantas e isso, e vai-me mantendo a forma física no ponto. Música As minhas expectativas para este evento são fazer uns bons tubos, com pouca gente dentro de água no chuca. Fico contente de estar no evento, por ter sido escolhido, só isso já é bom. Música Adorei o ano passado ter sido escolhido, há seis anos que não compito. Eu acho que o chupa não é uma onda muito grande, é uma onda que dá metro e meio a dois, com vento norte, nordeste. Se tiver metro e meio a dois, é o ideal para aquela onda, dá uns picos bons, com suelo, depende de... Há várias direções que funciona no chupa. Música O chupa não precisa de uma pressa muito grande, provavelmente 3-6-3, e chega. Música 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 Eu acho que em tubos é difícil apostar em um vencedor, porque é preciso estar no sítio certo, na hora certa, para se dar um bom tubo, e nem sempre o melhor surfista acaba por ganhar. Música 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 Claro que a votação foi feita pelo público, podem não estar os melhores, às vezes, podem estar os preferidos e não os melhores, mas mesmo assim, como o lote já inclui muita gente especialista em tubos, qualquer um é a favorita a ganhar. Música 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 Se não for ele ganhar, qualquer um eu te ganho, eu fico contente. Música 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 Estava a ganhar com o atleta da minha equipa, o Piaga ou o Vasco, um deles, aliás, acho que o Vasco, ano passado, foi também o destaque do evento. Música 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 Música